Fala pessoal, os bichos selvagens são realmente verdadeiros sobreviventes, visto que todos os dias precisarão batalhar com oponentes extremamente perigosos para se manterem vivos e como se ainda não bastasse, muitas vezes eles sozinhos já se colocam em momentos delicados por estarem em busca de comida ou um pouco de diversão, mas é assim que a vida selvagem acontece e esses animais precisam se reinventar para buscar formas de garantir mais um dia de existência. Eu sou Hércules Souza e esse é o canal Tô Ligado, e no vídeo de hoje te convido a assistir incidentes com animais capturados na câmera. Leopardo vs Porco Espinho A fome realmente leva os super predadores a se meterem em verdadeiras enrascadas e nesse vídeo, vemos o exato momento em que um leopardo vagueia faminto pelo seu habitat, até que acaba entrando em um buraco e ao sair do local, aparece repleto de espinhos após tentar capturar um porco espinho. O felino sabendo que precisa salvar a própria vida, senta-se na estrada e começa corajosamente a arrancar os espinhos. É uma tarefa árdua, mas pacientemente o leopardo consegue êxito em sua missão e retira a maioria das farpas. Amizade nada comum. Não é exagero para ninguém que os cães são animais extremamente sociáveis e se dão bem com a maioria dos animais que acabam convivendo. No entanto, nesse vídeo o canídeo foi além do que poderíamos esperar e fez uma amizade bastante inusitada com o pequeno macaco que se desagarrou de seu grupo. Os dois passeiam de um lado para o outro com o primata preso às costas da cadela e, em seguida, chegamos a ver o macaco até se alimentar direto das tetas de sua amiga que, possivelmente, lhe salvou a vida, cuidando dele como se fosse sua mãe. Leopardo vs Filhote de Antílope Os leopardos são um dos felinos mais perigosos do mundo. E esse animal, além de ser um super-predador extremamente habilidoso, possui uma grande facilidade de se adaptar a novos habitats e assim conseguem capturar as mais diversas presas para garantir sua sobrevivência. E nessas imagens, um leopardo avista um filhote de antílope perdido ao lado de uma represa e, sem perder tempo, o felino captura o pequeno. Mas logo o antílope consegue fugir e, mesmo sendo muito jovem, ele sabe que felinos não são muito fãs de água. Então, decide correr para o meio da represa e se salvar. O leopardo, por sua vez, não desiste da presa e vai a seu encalço. Agora, perdendo o medo da água, ele entra na represa e abocanha o pequeno antílope. Piton sorrateira A Piton não é uma cobra venenosa, mas esse réptil é extremamente perigoso e letal. Uma vez que possui uma força descomunal capaz de quebrar ossos de um boi e com sua mandíbula super flexível, ela consegue engolear um ser humano sem muita dificuldade. Nesse flagra, uma Piton sobe camuflada na árvore e se aproxima da polpa, onde está uma ave distraída sem que a presa perceba. A serpente a captura e rapidamente começa o processo de engole-la. É incrível observar a facilidade que essa cobra engole um pássaro e, diga-se de passagem, não era nada pequeno. Um momento mais aleatório Em um dos tópicos anteriores, citei o quanto cães são animais sociáveis, pois o melhor amigo do homem é um animal muito popular e não perde uma oportunidade de criar novos laços. E nesse flagra, vocês podem ver isso comprovado na prática. Uma vez que esse cãozinho aventureiro decidiu fazer amizade com um grupo de bovinos e desfila no lombo de um de seus amigos, em caravana pela cidade. Leopardo se mete com presa errada O porco-espinho não é um animal perigoso no geral. No entanto, quando se sente ameaçado, essa espécie pode arrepiar seus espinhos e partir para o ataque contra seus algozes e causar ferimentos o suficientes para ceifar a vida do oponente. E nesse vídeo, um leopardo faminto decide tentar atacar um porco-espinho que não queria encrenca, mas para se defender, o animal reage, cravando suas farpas no predador. O leopardo, ao ter o seu corpo perfurado, decide não correr atrás da presa, no momento em que ela tenta fugir. E agora, tudo o que lhe resta é a dolorosa missão de arrancar as farpas de seu corpo sozinho. Falcão vs Corvo Os falcões são caçadores solitários e muito letais, e eles costumam atacar outras aves ainda durante o voo, e essa ave de rapina é capaz de alcançar velocidades incríveis, e dificilmente uma presa consegue escapar quando eles decidem capturá-las. Nesse vídeo, podemos ver exatamente o momento que eu disse acontecer quando um falcão avista um corvo voando, distraído, e parte para cima dele com a intenção de capturá-lo ainda nas autoras. Com toda sua habilidade, a ave de rapina não encontra grandes dificuldades e crava suas garras no corpo do alvo. Ao chegar no chão, o falcão usa a tática de arrancar penas da presa uma a uma para fazer com que ela se entregue ao seu fim, sem lhe dar muito trabalho. Corvo vs Coruja Os corvos são uma das aves mais inteligentes que existem, e durante a adolescência, eles costumam formar gangues com outros de sua espécie, e esse grupo viverá e se alimentará junto até que encontre pares para viver em dupla, seguindo o exemplo dos pais. E nesse flagra vemos uma gangue de corvos cercar uma coruja. Os pássaros desferem picadas em piedosas contra a ave de rapina, que tenta se defender como pode, pois ela sabe que o menor vacilo, os oponentes lhe ceifarão a vida sem dor nem piedade. Briga entre suínos Os suínos são animais tipicamente de rebanho e costumam viver em harmonia. No entanto, brigas e desentendimentos são extremamente comuns, principalmente quando o grupo foi unido recentemente, pois os animais mais dominantes tendem a entrar em conflitos uns com os outros para disputar a liderança. E nessas imagens, podemos ver um macho tentando se aproximar dos filhotes recém-nascidos de uma porca. A suína não gosta da aproximação do macho e supõe que ele pode fazer mal às suas crias, então, para defendê-los, ela decide enfrentar o oponente. Os dois entram em confronto e o porco é colocado para correr com o rabinho entre as pernas pela mamãe superprotetora. E aí pessoal, chegamos ao final! E para mais vídeos interessantes como esse, é só clicar em uma dessas telinhas. Valeu galera, aguardo vocês no próximo vídeo!